Uma coleção de beijos. Assim se chama o projeto de duas fotógrafas espanholas que pretendem bater um recorde mundial. Até o dia 12 do 12 de 2012, elas querem reunir 2.012 fotografias de beijos. Cristina Marim disse que a iniciativa tem uma base artística fotográfica, mas também é uma mensagem positiva para a sociedade. A coleção de beijos começou em 14 de fevereiro, o dia dos namorados nos Estados Unidos e na Europa. Um estúdio itinerante foi montado primeiro no sul da Espanha e agora vai passar por outras cidades como Madrid e Barcelona, para registrar uma infinidade de beijos.